Música Quem é a princesa? Quem é a princesa que veio da fazenda um mês? Quantos meses eu terminei da fazenda? Hummm Hummm Tá fazendo um mês, meu avô Um mês Coisa gostosa da mamãe Música Que eu já dei mamãzinho e agora ela tá querendo dormir É bom ela dormir que agora eu vou começar os preparativos Para as coisinhas aqui do Niverdela Amor, você deve trazer o bolo já já Vou encher umas bolinhas, coisa simples Vou enfeitar a mesa, vou fazer uns docinhos E vou mostrando pra vocês A gente vai começar fazendo um brigadeiro de cenoura Porque como eu não posso ficar comendo chocolate Então eu tô evitando tudo de chocolate O bolo eu pedi um recheio que não fosse de chocolate E eu tô tentando não fazer brigadeiro de chocolate Fiz de beijinho Fiz um pouquinho de brigadeiro de chocolate mesmo Mas agora eu vou fazer um brigadeiro de cenoura Olha isso Eu vou mostrar pra vocês a receita Mas assim, a gente vai fazer junto Porque eu não sei se vai dar certo Porque é a primeira vez que eu tô fazendo Então eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazer, tá? Ó, segundo a internet a gente precisa De duas cenouras médias Como essa cenoura tá gigantesca Eu vou usar uma só Uma leite de condensado O que você quiser Vou usar e me usa Mesmo que me usa É uma barata do supermercado E manteiga A manteiga tá com a tampa de uma manteiga E a parte de baixo de outra Foi você que misturou, mãe? Foi A tampa de uma manteiga Tudo é manteiga Aí a gente vai bater a cenoura no liquidificador Pra poder ficar mais ralinha, né? Pra ir no fogo Com um pouquinho de água Depois vai misturar no fogo com leite condensado E a manteiga é igual com brigadeiro E deixa dar o ponto igual com brigadeiro Vou mostrar pra vocês Depois que estiver pronto Eu vou uspar aquele mamazinho básico Vai fazer a neném dormir agora Agora terminou de mamar Vai mimir Tilar o cocilinho dela Pra depois mamãe dar banho E arrumar neném Hummm Que mamãe tem mais coisinha pra fazer Coisa mais linda Ó, vai ser simplesinho Mas sem bola não tem graça, né? Então eu fiz assim Eu peguei as bolas brancas Que sobraram do chá E desenhei uma cara de coelhinho E agora eu vou colar uma orelhinha aqui em cima Dessa parte da carinha E pendurar elas no teto E como eu fiz o brigadeiro de cenoura A parte da... Da folhazinha da cenoura Eu não tenho... Papel crepom, essas coisas Eu tenho forminhas verdes Então o que eu fiz? Eu peguei uma forminha Dessas normais, assim E dobrei ela E a gente vai botar assim Pregadinha no... No brigadeirinho Em formato de cenoura Então você pode fazer de utilidade Assim Dá o seu jeito, né? Qualquer coisa dá jeito Mamãe tá enchendo bola ali Tá difícil de encher aí, mãe? Já encheu quantas? Cinco? Dez Não, você encheu dez? Dez Ah, porque aqui tem mais, ó Eu ainda tô desenhando E a gente vai pregar elas no teto Assim, com uma linha assim Pra ficar penduradinha A gente colocou um pouquinho no congelador Agora que eu lembrei de gravar A gente tinha esquecido A gente bota no congelador Pra ficar mais durinho E eles ficam assim, ó Minha mãe tá enrolando Deixa eu tirar aqui a caixa da frente Tá vendo? Faz a forminha Como se fosse uma cenourinha E depois a gente pega o palito E faz essas marcaçõezinhas aqui nele Eu vou mostrar pra vocês Música Eu falei o tema do mês-versário da Alícia Esse mês Como é Páscoa Vai ser Páscoa Eu tô com a blusa, gente Do lado da avesso E de trás pra frente, né Detalhe Releva Isso aqui é vlog Vida real Então como é mês-versário de Páscoa Eu tô fazendo Uma Orelhinha de coelhinho Olha isso Eu cortei já A orelhinha Fiz duas orelhinhas Cortei Marquei aqui no EVA branco E no EVA rosa Só que aí como essa aqui é brilhosa Eu usei a parte de cá Aí a parte brilhosa Eu usei pra fazer o número 1 Pra colar ele na roupinha Que ela vai usar logo mais, ó Essa aqui Aí eu vou costurar O 1 na roupinha Assim Tá vendo? Todo mês eu vou botar um numerozinho E Tô terminando a orelhinha Tô costurando também a orelhinha aqui na tiara Peraí que tá virada Aí vai ficar assim As duas orelhinhas E na tiarinha Na cabeça dela Vai ficar muito fofa Minha gorda, gente O look dela Vai ficar lento Vai tirar foto O bolo também é lindo É, vai ser bem simples, né Vai ser só com Eu, minha mãe e Bruno mesmo Deixei meu celular cair no chão Talvez a câmera não esteja tão bem A mãe tá assistindo um vídeo mais novo Aqui na rede Então se você está assistindo também o meu vídeo Já aproveita e clica no gostei, tá? E se inscreve aqui no canal Já tô maquiada Já passei uma maquiadinha Um tapa no visual Já botei uma roupa Tá? Essa aqui ela vai sumir depois, tá? Botei um vestidinho Que é aquele mesmo que eu uso Pra não ser a gravidez E depois eu vou soltar o cabelo E agora eu vou fazer minhas unhas Pra ficar bonitinha Estamos tipo o Big Brother, entendeu? Nós vamos se arrumar Pra ficar sentada no sofá da sala, né? Porque não vai vir ninguém Vai ser só nós três mesmo É, só muita chuva Tá chovendo pra caramba Mas Vamos comemorar o aniversário da Alice Em grande estilo, né? O primeiro mês dela A gente tem que celebrar Mesmo que seja só a gente Porque a gente decidiu que é só a gente Mesmo que é mês de tarde Você fazer festa, né? Cadê? 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 Então é isso Agora eu vou fazer minhas unhas Já tá quase pronto Os brigadeiro de cenoura Os brigadeiros de cenoura E vou ter esses copinhos aqui Também só pra enfeitar Ficou bem bonitinho Bem simplesinho Mas do jeitinho que eu queria Tchau Oh meu Deus Essa ficou linda Ficou bem bonitinho E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o bolo está uma delícia Está aprovado, não é, gente? Bom, 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 bom E sobrou a mesa quase toda A gente só comeu o bolo mesmo E foi isso Aí agora, olha, ficou a decoraçãozinha Eu mostrei para vocês E esse foi o mês-versário da Alice Né, amor? Primeiro mês da minha princesa Né? Primeiro de muitos E mês que vem No mês-versário dos dois meses Eu mostro para vocês tudo de novo O vlog E o passo a passo E tudo mais, tá bom? Não esqueça de clicar no que? No gostei Nesse vídeo Se inscrever aqui no canal Para poder receber Todos os meses Eu vou fazer mês-versário para ela Então, fica ligadinho aqui no canal Ativa as notificações Para você receber tudo Em primeira mão E todo mês Acompanhar aqui O mês-versário da minha piquexa chica Né, meu amor? Coisa princesa da mamãe E do papai Tchau Tchau Então, beijo Tchau